Por favor, uma salva de palmas. Eu sou uma pesquisadora recente e bebo da fonte de João de Souza Lima, de professora Mauri, dos grandes mestres que escreveram para nós essa tão polêmica história do cangaço. Começam aqui nessa noite saudando a vocês e agradecendo a Tatiana e o convite por estar trazendo para vocês essa história do cangaço. E já começo parabenizando por essa iniciativa de trazer aqui junto ao restaurante esse museu. E iniciando a minha fala eu começo logo a começar vocês pedindo. Pedindo. O museu ele se forma com pequenos fragmentos da história. A história do cangaço ele deixou na casa das pessoas muito fragmento guardado. Então eu começo aqui com vocês fazendo uma campanha, uma campanha de ajuda aos museus e em especial ao museu da história do cangaço. Que quem tiver algum fragmento da história do sertão, dos nossos antepassados em casa, tragam para o museu. Aqui a história fica guardada. Aqui a história fica à disposição do povo que vai vir aqui visitar, que vai vir aqui no restaurante comer uma comida típica, sertaneja. E apreciar as coisas dos nossos antepassados, da nossa história. A nossa história que foi uma história composta de muito sofrimento. Desde a época da escravidão, a época dos negros, a época dos nossos índios que foram mortos aos bandos. Aos movimentos que tiveram aqui no Nordeste, como Antônio Conselheiro e Canudos, como o Pau de Colher, como os outros movimentos. Todos eles, com muita morte, com muita violência, como não deveria deixar de ser também o cangaço. E o nosso cangaço, como foi um dos últimos acontecimentos pontuais, que teve um final. Então, a gente tem que lembrar, porque o cangaço hoje, a gente tem que ser visto de uma forma diferente. Eu trabalho na cultura, há pouco tempo, me aposentei. Sou Célia Maria. Como cangaceira, sou Célia Cangaceira. Sou cordelista. Sou, como cordelista, após atingir 50 títulos de cordel, 40 deles, na maioria do tema cangaço. Assino no pseudônimo Maria Paraibana, com muito orgulho, escritora e cordelista do nosso cordel, da nossa riqueza cordelística. Saúdo aqui presente, meus amigos poetas cordelistas e a todas as pessoas que são interessadas nessa temática. Essa temática que passou a ser a identidade do nosso Nordeste. Eu trabalho observando a parte positiva do cangaço. Ah, e o cangaço tem lá a parte positiva? Tem sim a parte da entumentária cangaceira, a parte do chapéu do cangaceiro, que hoje é símbolo do Nordeste. A parte do cangaço, que com a sua história marcante, promove o turismo nas cidades, abrindo as rotas do cangaço. E cada dia, cada dia aumenta mais as pessoas que procuram a nossa verdadeira história do cangaço. Então, agradeço a vocês que estão aqui presentes para escutar essa história maravilhosa. E quero falar um pouco da vida das mulheres cangaceiras, bebendo na fonte do amigo João de Souza Lima, do professor Mauri, de algumas amigas que estão agora vendo essa vida das mulheres no cangaço de uma forma diferente. Mas a história é uma só. E a gente sabe qual foi a história. A gente sabe que teve muitas mulheres que entraram para o cangaço, entraram porque quiseram, entraram porque se apaixonaram, porque vislumbraram o homem cangaceiro, que era um homem que se portava com muito ouro, que se portava e que tratava a mulher. Tratava do jeito masculino, mas tratava a mulher. Algumas entraram no cangaço à força, como todo mundo sabe a história. Mas que chegando no cangaço, elas tinham que se acostumar com a vida cangaceira, não é? Não tinha outra forma. E muitas foram porque quiseram para o cangaço. A Dada foi levada à força, a Maria Bonita foi porque quis. A Maria Bonita entrando para o cangaço, após conhecer o Lampião, levou com ela também a Mariquinha, sua prima, foi a segunda mulher a entrar para o cangaço, para aquela vida de muito sofrimento. Mas que eram, elas se revestiam de resiliência e de coragem, e seguiam aqueles homens. E no começo de tudo, quando as mulheres entraram no cangaço, com a Maria Bonita, que quebrou a regra maior, que era de não ter mulher no cangaço. No cangaço não havia mulher, nem pensava em mulher. Tinha suas namoradas, tinha suas companheiras, mas longe da vida cangaceira. O Curisco levou a Dada, deixou na casa de um parente, mas não levou para o cangaço. Só foi para o cangaço a Dada quando a Maria Bonita chegou, ela com a Mariquinha, e vieram outras acompanhando seus companheiros. A mulher era simplesmente a namorada, a Amásia. A mulher não fazia nada no cangaço. Ela vivia passear, farmosear, para os seus homens, que chegavam e cobriam ela de ouro, de muitos colares. E usavam, as mulheres no cangaço, usavam o cabelo comprido, gostavam de afivelar seus cabelos, e quando precisavam de adentrar a mata, de fugir do sol quente e do espinho, usavam um chapéu assim, semelhante ao meu, um chapéu de massa. O chapéu de aba quebrada, com aquelas insígnias, elas são muito características do homem cangaceiro. E as mulheres hoje usam, porque é símbolo do Nordeste. Esse chapéu de aba quebrada é o símbolo do Nordeste, e as mulheres, quando vão se apresentar, usam aquele chapéu. Mas o chapéu das mulheres era dessa espécie aqui. E naquela época, as mulheres mantinham o cabelo grande. O cabelo curto não era bem visto pelos homens, e principalmente pelos homens cangaceiros. As mulheres tinham uma certa liberdade em casa. Às vezes eram castradas de se maquiar, de usar um batom. No cangace, elas se maquiavam do jeito que não quisiam. Elas se enfeitavam por seus maridos, por seus namorados, por seus amados, por seus amantes. Elas usavam o vestido da altura que elas quisessem. Não muito curto, porque tinha uma ética também dentro do cangaceiro. A mulher andava dentro do cangaceiro desqualificada. Ela era bem valorizada e tinha o código de ética das mulheres. E as mulheres, as senhoras das fazendas e da cidade, usavam o vestido mais comprido, no meio da perna. Mas a cangaceira usava o vestido mais curto. E assim, no domingo, elas se davam o luxo de usar um vestido mais fino, um vestido de seda e um vestido de tecido grosso, parecido com o meu, vitado, não é? Ou mesmo desta forma aqui, era um tecido que usava em batalha, para entrar dentro do mato pesado. Então, mostrando esta parte da roupa, da vestimenta da mulher cangaceira, porque quando você vai estudar, você vê mais a do homem cangaceiro. A da mulher você vê pouco, não é? Mostrando esta parte da mulher cangaceira, eu quero chamar aqui, junto a mim, uma pessoa muito especial, que é a Dadá, que é a neta do Curisco, a Indaiá, neta do Curisco e da Dadá. Uma pessoa muito especial, uma pessoa que hoje, hoje, ela mantém, junto comigo e junto com as pessoas, um artesanato que relembra a indumentária do cangaceiro. É um artesanato, e eu sou artesã do cangaceiro, que a gente mantém, para que não fique esquecido. E o dela é mais especial, porque ela herdou, da vó dela, o traquejo em fazer uma peça muito importante da indumentária cangaceira. Ela vai sentar aqui para a gente e falar qual peça é essa, como é que ela faz, como é que ela aprendeu. Eu peço a vocês, uma salva de palmas para essa pessoa, muito especial, essa mulher artesã, essa mulher que mantém acesa essa cultura do cangaceiro, essa cultura positiva, que é uma cultura que a gente leva na indumentária cangaceira, que é uma veste bonita, não é? Onde a retritada em cangaceira, todo mundo acha muito bonito, não é? E que hoje, todo mundo tem que ter um lampião, uma maria bonita, por causa da vestimenta. Da vestimenta. A mulher, quando entrou no cangaço, ela embeleçou a roupa dos cangaceiros. Ela começou a decorar e quem começou tudo isso foi a Dada. A Dada foi quem começou tudo isso. O lampião, ele era muito vaidoso, sabia costurar e fazia muito. Mas todo esse colorido, tudo isso, quem começou foi a Dada. Então, a Indaiá vai falar para a gente como era um pouquinho a Dada e como ela passou para ela esse conhecimento que ela leva, ela tenta fazer para passar para a gente para não deixar morrer essa cultura. Um momento em que eu vou dar uma cadeirinha para você.